Santo Antônio de Batalha, Paz de mim batalhador. Santo Antônio de Batalha, Paz de mim batalhador. Corre, gira, bomba, gira, Tranca, rua e marabô. Corre, gira, bomba, gira, Tranca, rua e marabô. Santo Antônio de Batalha, Paz de mim batalhador. Corre, gira, bomba, gira, Tranca, rua e marabô. Santo Antônio de Batalha, Paz de mim batalhador. Santo Antônio de Batalha, Paz de mim batalhador. Corre, gira, bomba, gira, Tranca, rua e marabô. Corre, gira, bomba, gira, Tranca, rua e marabô. Santo Antônio de Batalha, Paz de mim batalhador. Corre, gira, bomba, gira, Tranca, rua e marabô. Corre, gira, bomba, gira, Tranca, rua e marabô. Corre, gira, bomba, gira, Tranca, rua e marabô. Santo Antônio de Batalha, Paz de mim batalhador. Corre, gira, bomba, gira, Tranca, rua e marabô. Corre, gira, bomba, gira, Tranca, rua e marabô. Corre, gira, bomba, gira, Tranca, rua e marabô. Santo Antônio de Batalha, Paz de mim batalhador. Corre, gira, bomba, gira, Tranca, rua e marabô. A sua casa não tem parede, não tem janela e não tem nada. A sua casa não tem parede, não tem janela e não tem nada. Aonde é, onde é que Exu mora? Exu mora na encruzilhada. Aonde é, onde é que Exu mora? Exu mora na encruzilhada. A sua casa não tem parede, não tem janela e não tem nada. A sua casa não tem parede, não tem janela e não tem nada. Aonde é, onde é que Exu mora? Exu mora na encruzilhada. Aonde é, onde é que Exu mora? Exu mora na encruzilhada. A sua casa não tem parede, não tem janela e não tem nada. A sua casa não tem parede, não tem janela e não tem nada. Aonde é, onde é que Exu mora? Exu mora na encruzilhada. Aonde é, onde é que Exu mora? Exu mora na encruzilhada. Aonde é, onde é que Exu mora? Exu mora na encruzilhada. Aonde é, onde é que Exu mora? Exu mora na encruzilhada. Aonde é, onde é que Exu mora? Aonde é, onde é que Exu mora? Aonde é, onde é que Exu mora? Laroyê Ogo mandou louva eixo Laroyê, 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 Laroyê Ogo mandou louva eixo Laroyê, 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 Laroyê Ele é tata na calunga, ele é bamba na encruça Laroyê, 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 Laroyê Sua capa é preta e encarnada Laroyê, 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 Laroyê Ele é meu amigo, é sede encruzilhada Laroyê, 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 Laroyê Ogo mandou louva eixo Laroyê, 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 Laroyê Ogo mandou louva eixo Laroyê, 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 Laroyê Ele é tata na calunga, ele é bamba na encruça Laroyê, 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 Laroyê Sua capa é preta e encarnada Laroyê, 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 Laroyê Ele é meu amigo, é sede encruzilhada Laroyê, 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 Laroyê Laroyê, 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 Laroyê Laroyê, Laroyê, Laroyê Laroyê, Laroyê, Laroyê Laroyê, Laroyê, Laroyê Laroyê, Laroyê Laroyê, Laroyê Laroyê, Laroyê, Laroyê Laroyê, Laroyê, Laroyê Laroyê, Laroyê, Laroyê Laroyê, Laroyê Laroyê, Laroyê, Laroyê Laroyê, Laroyê Laroyê, Laroyê Laroyê Música Música Sua capa de veludo, quando veio deixou lá Quando dava meia noite, eixo pimenta ia buscar Tua capa de veludo, quando veio deixou lá Quando dava meia noite, capa preta ia buscar Música 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 Pode acreditar, eixo vai lhe ajudar É só pedir com fé, que a sua vida vai mudar Para o eixo, amor jubá, salve a força de eixo É, pois é, eixo da caminho é só pedir com fé É, pois é, eixo da caminho é só pedir com fé A noite é linda, no céu brilha a lua Faça uma oração ao seu tranca-ruas Homem valente, meu protetor Feita e cruzilhada, é seu marabou O calo, o calo canta dentro da calunga O calo canta dentro da calunga, saltando a magia de sete catacumbas Suas palavras são verdadeiras, quem avisa amigo é Disse seu cabeira, pois é É, pois é, eixo da caminho é só pedir com fé É, pois é, eixo da caminho é só pedir com fé Ao lado dele, sei que estou seguro Não tenho nada a temer, ele é eixo viludo Se estou em perigo, ele vem agir Salve o eixo menino, salve seu tiririr Meus inimigos não tiram meu sossego Tenho ombro amigo do eixo do seco E as bandigas que jogaram em mim Quem cortou brincando foi eixo mirim Pode acreditar, eixo vai lhe ajudar É só pedir com fé que a sua vida vai mudar É só pedir com fé que a sua vida vai mudar Pois é, é, pois é, eixo da caminho é só pedir com fé É só pedir com fé É, pois é, eixo da caminho é só pedir com fé Pode acreditar, eixo vai lhe ajudar É só pedir com fé que a sua vida vai mudar É só pedir com fé que a sua vida vai mudar Pois é, pois é, eixo da caminho é só pedir com fé É, pois é, eixo da caminho é só pedir com fé É, pois é, eixo da caminho é só pedir com fé Ogum, o eixo pede licença pro seu ponto ele arriar Ogum, o eixo pede licença pro seu ponto ele arriar Mas ele é um eixo guerreiro, vem trazendo forças pra esse guerreiro Mas ele é um eixo guerreiro, vem trazendo forças pra esse guerreiro Ogum, o eixo pede licença pro seu ponto ele arriar Ogum, o eixo pede licença pro seu ponto ele arriar Mas ele é um eixo guerreiro, vem trazendo forças pra esse guerreiro Mas ele é um eixo guerreiro, vem trazendo forças pra esse guerreiro Ogum, o eixo pede licença pro seu ponto ele arriar Ogum, o eixo pede licença pro seu ponto ele arriar Mas ele é um eixo guerreiro, vem trazendo forças pra esse guerreiro Mas ele é um eixo guerreiro, vem trazendo forças pra esse guerreiro Mas ele é um eixo guerreiro, vem trazendo forças pra esse guerreiro Mas ele é um eixo guerreiro, vem trazendo forças pra esse guerreiro Deixe o cabelo a morar na Calunga Se eu trego a rua, mora na Itaca Deixe o cabelo a morar na Itaca Deixe o cabelo a morar na Calunga Se eu trego a rua, mora na Itaca Deixe o cabelo a morar na Itaca Deixe o cabelo a morar na Itaca Deixe o cabelo a morar na Calunga Eu quero ver que isso é a mata 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 Música Eu vou chamar o Exu, Exu, Exuá 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 Claro, Exu, Exu, Laroon, Mochumá Claro, Exu, Laroon, Mochumá Música Eu vou chamar Exu, Exu, Exu Eu vou chamar Exu, Exu, Exu Nossa mama! eu vou chamar Exu que eu posso. Eu vou chamar Exu. eu vou chamar Exu eu vou chamar Exu Eu vou chamar Exu Eu vou chamar o Exu, 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 Exu Agora eu quero ver o povo da terra de Ganga Agora eu quero ver o povo da terra de Ganga Ganga e Ganga Agora eu quero ver o povo da terra de Ganga Ganga e Ganga Agora eu quero ver o povo da terra de Ganga Ganga e Ganga Agora eu quero ver o povo da terra de Ganga Agora eu quero ver o povo da terra de Ganga Agora eu quero ver o povo da terra de Ganga Agora eu quero ver o povo da terra de Ganga Ganga e Ganga O povo da terra de Ganga Ganga e Ganga O povo da terra de Ganga Boa noite Boa noite Boa noite Exu tá no reino, e vem me dá boa noite Boa noite Boa noite Boa noite, Boa noite Deixa o rei sarapá, oi vem me dar boa noite Boa noite, Boa noite Deixa o rei sarapá, oi vem me dar boa noite Boa noite, Boa noite Deixa o rei sarapá, oi vem me dar boa noite Boa noite, boa noite, deixa o dar no reino, vem me dar boa noite Boa noite, boa noite, deixa o vencer a mão, vem me dar boa noite Boa noite, 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 boa noite 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 Boa noite